Música Ao se ouvir o som do clarim E a igreja de Cristo subir Que glória será Pois muitos lutaram aqui Sofreram afrontas do mal Tudo por Jesus Pra igreja vai ele dizer Santos, santos Vamos festejar Entra aí por estes portais Fereis o que eu preparei São delícias Que não terão fim Entrem na cidade Que é santa e remida Quem governa Ela é o santo Deus Jeová Tem coro de anjos Milhares de santos Louvando ao Senhor Lá a luz é tão forte E a noite não entra É Deus quem ilumina Com seu grande poder Os darei coroas E nomes eternos E vestes reais A batalha irmão é grande O pecado está aí O amor se esfriando Mas nós vamos conseguir Se estás desanimado Receba renovo de Deus Resistir ao inimigo Ele não resiste a Deus O momento está chegando A trombeta vai tocar Quem tiver ouvido um giro O seu som vai escutar O que tiveram na terra Não lembrares mais As delícias dali Não existem iguais Ali tudo é belo É lindo, é perfeito Feito com amor Não, não tem preconceito Todos são iguais Não existe o ódio O amor é sem fim E na terra santa Pra sempre estaremos Aleluia Cante comigo Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Oh, aleluia Aleluia Oh, sobre o som do país É a igreja de Cristo subir Que glória será Que glória será Que glória será Que glória será